É verdadeira, se faz tudo errado só vim pra comigo E no final da história eu sou bandido E você joga surpreendo o meu coração E no outro lugar, como é que eu pude me entregar assim? Fiz tudo com você e lembrei de mim Será que irá dar certo a nossa paixão? Se você me perder, aí você vai ver Por igual ou não, você jamais vai me encontrar Se você me perder, aí você vai ver Tão pesado e lindo pra ninguém se machucar Se você me perder, aí você vai ver Por igual ou não, você jamais vai me encontrar Se você me perder, aí você vai ver Tão pesado e lindo pra ninguém se machucar Brincadeira, se faz tudo errado só vim pra comigo E no final da história eu sou bandido E você joga surpreendo o meu coração Tão pesado e lindo pra ninguém se machucar Tão pesado e lindo pra ninguém se machucar Se você me perder, aí você vai ver Tão pesado e indo pra ninguém se machucar Se você me perder, aí você vai ver Que morreu, óbvio, você já faz a brincar Se você me perder, aí você vai ver Tão pesado e indo pra ninguém se machucar Se você me perder, aí você vai ver Que morreu, óbvio, você já faz a brincar Se você me perder, aí você vai ver Tão pesado e indo pra ninguém se machucar